O que é que sai daí? Que ainda não tá com o pé. É, não com o alto. Isso, o tempo dá pra enviar a plantação de novo. Esquerda no cima da deslita. Chegou. Traz pra você. Colado, pego. Reto. Fechado, basta o pé. Isso, não pode desligar. 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 Isso, retinho. Isso, não pode desligar. Isso, não pode desligar. Isso, não pode desligar. Perfeito. Agora sai com o lado esquerdo. Não, nessa cena. No começo dessa cena. Tem um lugar para o lado esquerdo. Vai lá. Precou. Pedem-se e sobe. Certo. Agora vai mudar. Você vai passar. A direita. Por dentro da esquerda. Aqui. Olha o braço. É absolutamente curto. É muito curto. Você vai passar. Agora vai mudar. Você vai passar. Você vai passar. Vá passar. Assimem. Vai passar. Veja o braço. Aqui ó, olha aqui o braço, isso, vamos lá, deu 20 segundos, obrigado, dá um soco, entendeu? Então, tá, normal, se ele não pegar, tá, entendeu? Se ele não pegar, entendeu? Tá, aqui, certo? Olhou, andou. Certo? Ajuda. Caiu. Uraquim. Lembrei de um outro a mais aqui nesse catarro. Uraquim. Se impôs no queixo. Tá aqui, só jogar. Isso aqui é no queixo, na ponta do queixo, tá? Isso. Defende. Bate. Isso. Defendeu de novo. Certo? Mais um. Agora você vai voltar. Vai chutar. Cs. 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 Isso. Boa. Agora, olha que diferente. Por que eu falei que você ia gostar desse? Você vai escapar de dois socos. Certo? Vai dar um passo pra trás aqui, ó. Um pezinho na frente. O esquerdo vai passar dentro do direito. E o direito pra fora. Cs. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai acabar. Isso. Você vai, você defendeu, agora você vai atacar. Cs. Certo? Ó. Tá? Agora, do outro lado. Cs. 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 Fecha. Afinal. Olha o lugar. Pisar, né?